Fala, concurseiro! Beleza? Aqui quem fala é o professor Jean Azevedo para o canal Geografia, o seu canal de geografia no YouTube, e vamos continuar a nossa aula sobre industrialização brasileira. Lá no nosso primeiro encontro falamos da substituição das importações, o início da nossa industrialização ainda incipiente. Posteriormente, falamos de Getúlio Vargas e as estatais, a criação da base para o surgimento futuro de indústrias nacionais de bens de produção. E depois, damos um pulo na história e chegamos em Juscelino Kubitschek de Oliveira, aquele cara que estrutura o país para a entrada das multinacionais. Hoje, falaremos do período militar, e aí vamos trabalhar com alguns temas muito ardilosos quando falamos desse momento muito importante e triste da nossa história. Mas antes, peço, curta, compartilhe e se inscreva no canal do professor Jean Azevedo. É isso que eu cobro de você. Uma inscrição e uma curtida, cara, e é um conteúdo muito legal, porque eu tento peneirar aquilo que pode aparecer para você na prova de Geografia Contemporânea da BIM. E olha, te peço também, lá nos comentários, né, deixe lá questionamento sobre a aula, questionamento sobre o conteúdo, né, se expresse, cara, os comentários estão aí para você falar comigo. Também, você pode me adicionar no Instagram, pode me adicionar nas redes sociais aí no Facebook, também é um canal legal para a gente conversar, e o meu e-mail também, que eu respondo perguntas aí. Me perguntaram também das apostilas, as apostilas estão para sair, cara. Vamos esperar o edital, e aí a gente solta as apostilas, está quase ficando prontinha, com o conteúdo selecionado, né, de acordo com as questões passadas, cara, show de bola vai te ajudar demais a sua preparação. Tranquilo? Então vamos para a aula, uma aulinha show de bola, período militar no Brasil, industrialização. Então vamos lá, pessoal, hoje a aulinha show de bola, vamos falar aí do período militar, um período controverso aí da nossa história. E é o período que a gente pode falar de política, pode falar com viés econômico, mais tecnicista, mas o nosso foco é Brasil e indústria no período militar. Só vou dar um passo atrás para a gente fazer um recorte no governo JK, passar por cima de Jango e entrar no período militar. Então lá na nossa aula anterior, que você já assistiu, se você não assistiu, dá uma olhadinha aqui no card, nós falamos de Juscelino Kubitschek de Oliveira e o seu plano de metas, que buscava estruturar o Brasil para a entrada das multinacionais. Ele entrega o Brasil. E toda essa infraestrutura era pautada no endividamento, pautada nos empréstimos aí do Fundo Monetário Internacional. Sai JK, entra Jânio Quadros, né, o Vassourinha passa rapidinho, e depois Jango. Jango também pensa num estado forte, como os anteriores, mas cobre o outro viés, né. Queria fazer as reformas de base, não deu certo. 1964, golpe militar, se instaura a ditadura no Brasil, e é a partir daí que a gente vai trabalhar o Brasil indústria. Então vamos lá, cara. O período militar, olha aqui que ponto importante, tá. Ele foi de um grande crescimento econômico. A economia do Brasil naquele momento estava muito aquecida. Mas qual que é o problema? Que esse crescimento econômico não era de forma sustentável, de forma equilibrada. Ele foi pautado também no endividamento. Então, o período militar pegava dinheiro do Fundo Monetário Internacional e investia em setores estratégicos. Isso é importante, cara. Investia no setor de energia, investia no setor de infraestrutura, de mobilidade urbana, por exemplo, rodovias, pontes, umas obras faraônicas. Só para você ter uma ideia, foi no período militar que tivemos a construção da Transamazônica, que era uma ideia, se você colocasse em prática de forma efetiva, sensacional, que era interligar o Nordeste ao Norte do Brasil, uma área que era um vazio demográfico, trazendo o quê? Desenvolvimento. Qual foi o problema? Transamazônica para no meio, termina no meio da floresta, grande parte da rodovia ainda se encontra com terra abatida, nem asfalto tem. Uma outra obra foi Itaipu, Itaipu, a binacional, uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, para abastecer o Sudeste. Por que o Sudeste? Primeiro, o Sudeste tem até hoje, naquela época também, a maior população, a maior quantidade de indústrias. Então, para ter um crescimento econômico e também sustentar esse crescimento econômico que o Brasil estava passando, era necessário ter energia elétrica. E a Itaipu vem nesse projeto dos militares. Também nós tivemos aí um outro projeto de Angra, a nossa usina nuclear com tecnologia alemã, foi construída lá em Angra dos Reis, dá início nosso projeto usinas nucleares. Cara, mas você viu que não deu muito certo isso não. Nós tivemos outras obras, como a Ponte Rio-Niterói, também está dentro do período militar. Então, imagina construir tudo isso num período aí de 10, 15 anos, com dinheiro do FMI. Para piorar a situação, não era só isso. Eles também investiram muito dinheiro, vem aqui, vem aqui, em produtos que nós importávamos. Cara, a gente importava alguns produtos, principalmente produtos, bens de produção não duráveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, a gente importava. Então, qual era a ideia dos militares? Para o país ser um país grande, forte economicamente, a gente tinha que produzir isso. Então, deveria-se investir em tecnologia, cara. Investir em tecnologia. E não mais importar esses produtos. Nós tínhamos que produzir aqui e exportar esses produtos. Olha, cara, é uma ideia até interessante, mas não fazer isso de uma hora para a outra, de forma acelerada, com o dinheiro dos outros. Isso aí levou a uma grave crise econômica. Aí você vai entender o porquê dessa crise econômica. Cara, se você vai investir em tecnologia, você precisa de mão de obra qualificada. Não precisa. Essa mão de obra qualificada, você tem na classe média. Ou seja, os ricos, a classe A vai ser dono desses meios de produção. Quem vai trabalhar, aquela mão de obra qualificada, é a classe média. Então, a classe média ganhava uma grana. Ganhava uma grana e podia comprar esses produtos. Então, cara, a classe média ficou, nossa, cara, que beleza morar no Brasil. Nossa, o melhor país do mundo. Aqui surge, ou é alimentada a política chamada de ufanismo. Que bom ser brasileiro. E a classe média era massa de manobra nesse projeto dos militares. A classe média nadou de braçada. Depois pagou o pato lá na frente. Mas os pobres, cara, coitados pobres, eles não tinham qualificação para trabalhar nessas indústrias que estavam surgindo no Brasil. Consequentemente, trabalhava nos empregos de baixo escalão, os empregos que tinham a menor remuneração. consequentemente, você tinha queda do seu poder de compra. Tendo queda do seu poder de compra, você teve aqui o agravamento de um problema que no Brasil nunca teve, que é a fome. Nunca... Cara, o Brasil não tinha fome. O Brasil era um país rural. Grande parte da população plantava para comer. Quando começa a ter o êxodo rural, as pessoas vêm para a cidade para trabalhar. Imagina, o cara sai do campo, ele tem qualificação, está aparecendo indústrias aqui no Brasil. Ele tem qualificação para trabalhar nessas indústrias? Não. Ele ficava trabalhando naqueles empregos de baixa remuneração. Não conseguia sustentar a família, não tinha dinheiro para comprar o básico que é comida. Consequentemente, ela aparece pela primeira vez de forma escancarada. É a fome no Brasil. Tranquilo até aí? Suave na nave? Esse momento que eu acabo de falar é o famoso milagre econômico. que durou pouco tempo. O governo não conseguiu investir em serviços prestados pelas estatais de forma prolongada. Então, vamos criar um cenário. As estatais... A Petrobras, que também teve um problema gigantesco nesse momento aqui. A Petrobras teve... A BR aí teve problema por quê? Você teve a crise do petróleo. Então, foi o momento que o petróleo chegou lá aos 100 dólares quase. E aí, o Brasil teve que investir em novas formas de se gerar energia. E aí, surge o pró-álcool nesse momento aí. Teve a crise do petróleo. Também colocou todo esse projeto de crescimento econômico dos militares a ver navios. Então, você está percebendo que uma economia fragilizada, que não tem uma base, aquela base que o Getúlio tinha pensado em estruturar, você não tem um país forte, um estado forte, uma economia forte, qualquer variação da economia no mundo impacta diretamente o nosso país. foi o que ocasionou no período militar. Você teve a crise do petróleo, pegou e atingiu diretamente a nossa economia e todo esse milagre econômico aqui, se ruiu. Mas, o capital estrangeiro ainda viu o Brasil como uma área de oportunidades. E muitas empresas investiram na mineração, na indústria farmacêutica, nas de bens de capital. Pensa, cara, o Brasil estava se transformando no país urbano. Uma população grande, mercado consumidor então grande, você tinha uma classe média ali razoável. Era interessante se instalar no Brasil. Todo esse projeto de país concentra a renda na mão de poucos. Esse problema de distribuição de renda no Brasil só foi aumentado por conta desse projeto econômico dos militares. E olha aqui, cara, 20% da população mais rica do Brasil em 1970 detinha 54% da riqueza. Já em 85, olha como isso aumentou. Foi para 67%. Então, 20% da população detinha tudo isso aqui da riqueza. Velho, concentração de renda. Isso aqui vai aumentar em muito número de miseráveis no Brasil. Eu estou falando de miseráveis. o que quer dizer isso? Que ganha menos de um dólar por dia. Tranquilo até aí? Belezinha? Tá? Belezinha? E olha a frase aí do nosso ministro da economia na época, o famoso Delfim Neto. É necessário fazer crescer o bolo primeiro para depois reparti-lo. Repartiu? Nesse momento, não. Até hoje, a gente está tentando repartir o bolo, né? Ó, então vem cá, vem aqui com o tio. Todo esse momento, né, que o Brasil passa na década de 70, praticamente é uma preparação para a entrada na década perdida, que é a década de 80, que foi o momento que o Brasil estava tentando arrumar a economia e ao mesmo tempo arrumar a política. Porque foi na década de 80 que começam a surgir os movimentos de direta já, de fim desse cenário drástico plantado pela ditadura militar, tanto político quanto social, quanto econômico. Então, o Brasil não conseguia resolver a economia nem a política. Somente em 1985, de forma rápida e objetiva, que o Brasil tenha a nossa eleição indireta. Então, nossa, agora começamos a pensar na política. Então, vamos deixar a economia de lado? Deixa a economia de lado que não tem como resolver. O problema é a política. Resolve a política para depois resolver a economia. Então, inflação e arroxo salarial, cara, é um dos gravíssimos problemas da economia brasileira. O que é inflação? É a alta do preço de forma galopante. Eu me lembro que eu ia no supermercado, minha mãe mandava, eu era pequenininho, e me dava lá um cruzeiro, vai, e eu ia comprar um litro de leite. Chegava lá, dava um cruzeiro para o cara e pegava um litro de leite. Isso era uma segunda-feira. Se eu fosse na segunda-feira à tarde, com mesmo um cruzeiro para comprar um leite, não, cara, não tinha mais. Estava custando um cruzeiro e 20 centavos. Aí eu mandava ele marcar na caderneta lá, que depois eu trazia os 20 centavos. A caderneta para anotar o que você devia. Cara, peço para vocês, coloque ali nos comentários as suas experiências com a inflação. eu acho que tem uma galera aí que passou esse momento triste da história do Brasil, onde o salário não acompanhava a alta dos preços. Só para você ter uma ideia, naquela época existia um profissional no supermercado que era os marcadores de preço. O cara tinha um equipamentinho assim, que ele passava marcando, sabe, tac, 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 tac. Ele ficava lá, de hora em hora, mudando o preço, às vezes. Uma coisa absurda. também coloque ali nos comentários se na sua cidade ainda tem esse cara da maquininha que muda os preços ali manualmente. E o que é o arrocho salarial? Acabei de falar. O salário não acompanha o crescimento dos preços, a alta dos preços. Então, sempre vai ter uma variável negativa aí. E aí, seu poder de compra cai, e aí a pobreza se alastra ainda mais dentro do seu país. E em 1985, nós temos a nossa primeira eleição indireta, ainda não é direta. E aí, dois candidatos, Maluf e Tancredo Neves. Maluf e Tancredão. Quem o povo queria? Tancredo Neves. Tancredo Neves ganha a eleição. Maluf, Maluf, perde a eleição. Qual é o problema? Tancredo Neves morre. Ele morre, cara. e aí vem o seu vice. O problema que o vice era da galera do Maluf, que tinha abandonado a galera do Maluf e foi apoiar o Tancredo Neves, que no caso, é essa figura histórica da política brasileira, José Sarney. Foi o nosso primeiro presidente pós-ditadura militar, eleito de forma indireta pelo Congresso Nacional. O Sarney tentou resolver esses problemas econômicos. o Brasil na década de 80 não era um local de atração de indústrias. Até o investimento em setores estratégicos a gente deixou de fazer. A gente arrumou a política entre aças, pelo menos tem um presidente, e agora o Sarney tenta arrumar a economia. No momento que ele tentou arrumar, a crise se alastrou. Por quê? O Sarney se pautava no bendito congelamento de preço. Congelamento. Ele congelava os preços. Aí o que acontecia? Todo mundo ia lá e comprava. Sabe o que ia congelar? O preço não podia aumentar de valor. Aí todo mundo ia lá e comprava. Comprava carne e estocava nos freezers. Sabia que freezer era um dos eletrodomésticos mais vendidos na década de 80? Porque as pessoas compravam as carnes e guardavam nos freezers, né? Deixava lá estocada porque ele sabia que ia aumentar o preço pós fim do congelamento. Olha que loucura! Foi aí também que surgia a copa na casa. Sabe a copa de guardar alimento? Na casa da sua avó deve ter a copa, né? Que ela estoca alimento. Isso aí, cara, é tudo resquício da década perdida, da década de crescimento zero da economia brasileira, da década que o Brasil não era atração pra nada. Só pra você ter uma ideia, naquele momento, pra se lançar um automóvel novo aqui no Brasil, as indústrias pensavam três, quatro, cinco, dez vezes. Por isso que nós tínhamos aqui no Brasil carroças, né? Como o Fernando Collor de Mello, que vai se eleger em 1992, descreveu numa frase célebre. No Brasil nós não temos carros e sim carroças. Por quê? Não era interessante investir em desenvolvimento tecnológico no Brasil, já que a economia era estagnada e até por muitas vezes negativa. tranquilo até aí? Suave na nave? Peço, olha ali, cara, curta, que aula show de bola, trabalhei de forma bem ampla, direta e objetiva pra você o período militar no aspecto aí da industrialização. Guarde na sua cabecinha obras faraônicas, milagre econômico, endividamento, concentração de renda, tô dando as palavras chaves, hein? E também investimento em tecnologia pra produção de alguns produtos que a gente importava. E os caras malucões pensavam em exportar esses produtos. Belezinha, galera? Tamo junto! Professor Jean Azevedo, abraços!